E mesmo em meio à pandemia, uma pesquisa revelou que a Páscoa deve injetar mais de 13 milhões na economia de Três Lagoas. Uma pesquisa da Fé Comércio apontou que Três Lagoas é a terceira cidade do estado onde os consumidores demonstram que vão gastar mais em presentes e comemorações na Páscoa. A previsão é que mais de 13 milhões sejam injetados na economia da cidade. Desse montante, 6,8 milhões serão destinados à compra de ovos de chocolate e 6,6 milhões com as comemorações. As projeções para 2021 estão mais otimistas e demonstram crescimento de 86% no comparativo com o ano anterior. A pesquisa da Fé Comércio revelou que 51% dos moradores de Três Lagoas pretendem presentear alguém com chocolate. E o gasto médio será de R$ 146,60. Entre os gastos estão compra de presentes, como ovos de chocolate, bombons, viagens, despesas com alimentação, bebidas e outros relacionados à comemoração do período. Com reuniões familiares e em comemoração em geral, o morador pretende desembolsar R$ 157,66. A pesquisa também aponta que os filhos serão os principais presenteados e representam 62% da pesquisa. Depois os cônjuges, 29%, os pais, 28%, sobrinhos, 19%. Quanto às comemorações, 88% dos entrevistados disseram que vão fazer em família. E 69% pretendem consumir peixe. Em Mato Grosso do Sul, a Páscoa deve movimentar R$ 250 milhões, o que representa um aumento de 85% no comparativo da Páscoa de 2020. Cape Monte concorda R$ 157,60. Mesmoza está.